Ô Luiz, a Gisele, ela fez, eu sinto assim, de verdade, tem muita gente que fala que ela repetiu a estratégia dela do BBB, tem muita gente que diz que ela forçou ali uma parada e tal, eu acho, cara, que ela foi muito autêntica na Grande Conquista, em tudo que ela tem de bom e tudo que ela tem de ruim, e acho que isso que é o legal de um reality show é quando a gente consegue enxergar as nuances da pessoa, sabe, e quando a gente consegue vê-la de maneira 360 graus, eu acho que a Gisele, ela se jogou. Eu gosto muito da trajetória da Gisele no programa, com seus erros, com seus acertos, com seus vacilos e suas glórias, e é isso, eu acho a Gisele legal. Posso falar? Eu falo? Só se quiser. Vou falar agora. A Gisele, na minha visão, eu discordo, Chico. Gosto muito da Gisele, vejo a Gisele como uma das melhores jogadoras dessa edição, assim como Juliette foi. O povo não entende como Juliette jogou naquela edição, mas eu vi como ela jogou. Ela sabia os picos certinho, cara, a Juliette sabia, agora é a hora, vamos lá. E a Gisele é do mesmo jeito. Não quer dizer que ela não apanhou, não quer dizer que a galera não perseguiu ela, não quer dizer, eu não tô querendo dizer nada disso. O que eu tô querendo dizer é que a Gisele, ela soube abraçar muito bem as oportunidades que ela teve. Inclusive, nessa reta final, ela viu que o Thiago era forte, o Thiago também viu que ela era forte. E um ficou tentando, não sei se tu percebeu, teve uma semana aí que o Thiago até disse que ela, não pode falar a palavra, né, em relação ao Ricardo e tal. E também ela teve outra semana que abandonou o Thiago, disse boa sorte, o público que te salve. Então os dois voltaram, um sem depender do outro, os dois perceberam que não tinha torcidas individuais já. E a Gisele sempre fez esse jogo. Não é que ela não é verdadeira, é que a Gisele, ela soube criar sua narrativa. Você vê que a Gisele da Vila nem aparecia. Ela não aparecia na Vila. Quando chegou na mação, a Gisele começou a isolar. E sabe uma coisa muito curiosa, Chico? Que no BBB dela, ela fez, contrariando o que você falou, peço até desculpa, no BBB dela, ela fez exatamente a mesma coisa. A Gisele começou a se isolar e ela era muito carismata, mas ela se isolava muito. Tinha até um psicólogo lá que pegava muito o pé dela. Mas só que ela não contava que tinha um cara tão inteligente quanto ela, que era o Rafinha. E o Rafinha se aproximava dela também e não deixava ela só. O Thiago Cervo fez a mesma coisa. Ele não deixou a Gisele só em nenhum momento. Porque se deixar só quem é que vai levar mais pancada, Chico? Ela, total. Mas eu acho, o que eu acho em relação a... Eu acho que ela fez a mesma coisa. Mas eu não acho que ela fez de caso pensado. A minha impressão a respeito da Gisele é que ela é assim. Ela tem essa tendência. Mas o pico dela é muito interessante. Não sei se tu vê. Os picos de choro, os picos de treta, os picos da piada, os picos da... Tipo assim... Por exemplo, ela pensa aquilo que é real, é verdadeiro. Mas ela diz, agora não é a hora de usar. A hora de usar é agora. Entendeu? E isso é totalmente mérito dela. É totalmente mérito dela. Não quer dizer que não é verdadeiro. O senhor acha que Thiago Servo e Gisele são os dois melhores jogadores da Grande Conquista? Disparado, velho. Disparado. É tipo assim, eles têm muita visão do que está acontecendo aqui fora, sabe, Chico? Tanto é que a Gisele, sempre que ela foi para as zonas com aliados do Thiago, ele sempre disse que ele queria que voltasse o próprio aliado dele. Por exemplo, foi ele, Eric e Gisele. Ele escolheu Eric. Gisele volta. Foi ele, Bruno e Gisele. Ele ficou indeciso, né? Mas já com o Toco e Gisele, ele escolheu o Toco. E a Gisele sempre voltando. Ele teve a resposta dele e depois começou a falar algumas coisas que prejudicariam ela. Que é mérito dele, é o jogo dele. É como eu falo para as pessoas. Galera, vocês que estão em casa. Vocês nunca vão ver a Gisele... Assim, é a minha opinião, tá? Vocês nunca vão ver a Gisele 100%, o Thiago 100% lá dentro. Porque eles estão querendo ganhar o prêmio. Se está eu e o Chico aqui. Aí o pessoal mandando a live. Olha, Luiz, se tu bater a audiência da WebTV, eu vou mandar 300 reais para tu. Eu vi Naruto agora, vi Goku, fico pulando nas paredes, me transformo. Porque, assim, o dinheiro chegando perto da reta final, na minha visão, viu, Chico? É a minha opinião. Eu acho que as pessoas começam... Cara, é muito dinheiro, Chico. E quando o Thiago e a Gisele viram agora na reta final, que de fato está entre os dois... Eles não têm conhecimento da Natália, né? Baseado na cabeça deles lá. Quando eles viram que não dava para eliminar uma OT, eles jogaram a toalha e se uniram lá. Resumindo, resumindo. Eu acho que eu me bananei. Me desculpa, mas é mais assim. Não, foi perfeito. Foi perfeito. Acho que o senhor deu um contexto bem abrangente a respeito dos dois, que são realmente muito inteligentes. E que acho que foram diferentes do resto do elenco. Eles souberam usar. E é esse jogo de sutilezas que o senhor citou a Juliette, que acho que é um ótimo exemplo para os dois. Acho que assim como o Arthur Aguiar, são ótimos jogadores. Nem sempre o melhor jogador é o melhor entretenimento para nós.